Não me olhe assim Senão eu não vou aguentar Desse seu jeito De fazer as coisas sem pensar Vai me perder E eu não vou mais voltar Mas Não vou aguentar A sua indecisão Meu coração Não quer esperar Tá doendo Se só você não vê Tá doendo Medo de te perder Tá doendo Só você não vê Tá doendo Medo de te perder Dói demais Saber que eu posso te perder Dói demais Ficar longe do seu amor Dói demais Essa sua indecisão Dói demais Essa dor no meu coração Na vida tudo passa O que eu sentia não passou Chorei me acabei Por ter perdido seu amor Viajo em pensamento Quando lembro de nós dor Mas Caio na real Vejo que tudo se acabou Dói demais Mas Não vou aguentar A sua indecisão Meu coração Não quer esperar Tá doendo Tá doendo Só você não vê Tá doendo Só você não vê Só você não vê Tá doendo Tá doendo Tá doendo Só você não vê Tá doendo Tá doendo Medo de te perder Tá doendo Só você não vê Tá doendo Medo de te perder Obrigado.